Olha com alegria, nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM. E o nosso abraço hoje vai para todos os idosos que estão nos ouvindo. Dia 1º de outubro foi o dia do idoso. E nós queremos cumprimentar a todos os idosos e desejar que a graça e a paz do nosso Deus esteja na sua vida. A Bíblia tem um salmo que é a oração do idoso. É o salmo 71, também chamado Súplica de um Ancião. E nos versículos 9 e 10 ele fala assim Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo Deus o desamparou. Persegui e prendei-o, pois não há quem o livre. Esta é a súplica de um ancião. Senhor, não me rejeites na minha velhice. Nós temos aprendido que o envelhecimento é algo natural da vida, mas nem todos acostumam com ele. Tantas cirurgias, tantas medicações, tantos tratamentos tentando retardar o envelhecimento. Mas ele é uma realidade para todos nós. Os anos vão passando, os dias vão sendo contados, as lutas vão deixando as cicatrizes no corpo, na mente, na alma. A vida vai passando, deixando para trás os seus rastros. Quando atingimos a idade adulta, depois a velhice, a terceira idade, nós logo descobrimos que tornamos também pessoas mais sensíveis, muitas vezes assumindo papéis que ao longo da vida teve dificuldade de enfrentar. Vai vendo também os seus cabelos embranquecendo, a sua idade chegando. Em toda essa trajetória, o que você pode fazer também é olhar para trás e ver como é bom viver a vida sob os cuidados de Deus. Esse Salmo narra isso. Desde a minha mocidade, tu és o meu refúgio. É a história de um ancião que desde criança, ele viveu a sua vida na companhia do Senhor, na presença do Senhor. Ele viveu para a honra e a glória do Senhor. E agora, quando chega a idade adulta e até mesmo a idade idosa, ele olha dizendo, Deus é o meu refúgio. Deus nunca desampara os seus filhos. Ele sempre anda na sua companhia, ele sempre dirige os seus passos, nos socorre, nos abençoa, nos dirige. Também nos corrige quando nós erramos e falhamos no bom caminho. Ele sempre nos corrige. E aqui esse Salmo vai dizer que o idoso tem um papel muito importante na sociedade e na família. Ou seja, ele pode ser também a alegria da sua esposa, ou do seu esposo, dos seus filhos, netos, bisnetos, noras. Enfim, ele pode ser a alegria da família. Além disso, ele é um mensageiro da família, para anunciar dentro de casa que o Senhor é bom, que vale a pena uma jornada na companhia do Senhor nosso Deus. desde a mocidade até a idade adulta e idosa. A vida vale a pena quando ela é vivida na presença do Senhor e na companhia do Senhor. A velhice não precisa de ser uma canseira, mas pode ser um tempo de reflexão, de se portar como um mensageiro de boas novas dentro da família, orar pela sociedade, orar pelas autoridades, buscar o Senhor e instruir a sua casa nos bons caminhos do Senhor. Então, busque a Deus sem cessar. E tenha certeza de que o Senhor oferece uma companhia amável e preciosa. Então, nosso abraço a todos os idosos nesta manhã. E como diz o salmista, não me rejeites, ó Deus, na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, porque Tu és o meu refúgio desde a minha mocidade. Que Deus abençoe a todos os idosos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.